Começa agora. Programa Conviver. Apresentação Afonso Moreira Júnior. A você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Eu sou Afonso Moreira Júnior e nós estamos no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Importante, esse programa está sendo gravado. Ele não tem, portanto, a intervenção direta dos nossos ouvintes, telespectadores ou internautas. Mas o convidado que nós vamos receber, que estamos recebendo nesta tarde, foi indicado por intermédio do nosso e-mail. Anota o nosso e-mail, guarda o nosso e-mail, para você fazer indicações de quem você gostaria de ver aqui no programa. Olha aí, está aparecendo aí o nosso e-mail, afonsomoreirajúnior, arroba gmail.com. Você manda sugestão, quem gostaria que estivesse aqui, faz as suas perguntas, critica o nosso trabalho. É bom para nós essa convivência com aqueles que nos prestigiam com a sua audiência. Muito bem, nós estamos recebendo hoje, Admir Serrano, boa tarde. Boa tarde, Afonso. É uma alegria falar com você e participar desse seu programa, que eu tenho assistido vários episódios. Eu acho de fundamental importância para o diálogo interreligioso. Parabéns. Muito bem, nosso companheiro Admir Serrano está em Miami, nos Estados Unidos. Ele que tem o mestrado em teologia com foco no pensamento religioso e a história das religiões. Ele tem bacharelado em psicologia e estudos liberais. É escritor, palestrante e pesquisador de fenômenos paranormais, experiências de quase morte, as famosas EQMs, experiências fora do corpo, os chamados desdobramentos, visões ao leito da morte, as VLT, comunicação pós-morte e também reencarnação. Ele tem os livros em português editados no Brasil, morrer não é o fim, nos portais do além, sua mala está pronta, os que voltaram para contar. Tem livros publicados em inglês, os seus livros estão disponíveis na amazon.com.br. Em breve, Admir Serrano estará lançando aqui no Brasil As Raízes Profundas do Espiritismo, uma análise do movimento religioso e não religioso na Europa e na América, que influenciaram direta e indiretamente o surgimento do Espiritismo com Allan Kardec. Eu tive a grata satisfação de ler o livro no original, o privilégio, e recomendo ele a todos. Mas, olha, o que está na pauta aqui hoje é uma curiosidade, o assunto foi sugerido, foi debatido pela produção, e aí resolvemos convidar o companheiro Admir Serrano, que é um estudioso do Antigo Testamento, que se dedica a pesquisas a propósito dos evangelhos apócrifos, etc. Arca de Noé, final de contas, Admir Serrano, o seu conhecimento, a sua experiência, as suas avaliações, Arca de Noé, existe ou é um mito bíblico como os deuses do Olimpo grego? Afonso, talvez o que eu vou falar não vai desagradar muito, é muitos, mas é um mito. É um mito, mas não o dilúvio, ou uma enchente muito grande, muito forte, porque isso realmente ocorreu, mas não passa de uma mitologia. E eu vou lhe falar por quê. Bom, primeiro a gente precisava situar-nos geograficamente, onde ocorreu essa história. Ele ocorreu na Mesopotâmia, o berço da civilização ocidental. Então, a Mesopotâmia fica entre os rios Tigres e Eufrates, hoje é o Iraque, e essa parte da Suméria, sobretudo, é onde nasceu a civilização ocidental. Aí foi inventada a roda, aí foi inventada a escrita, aí foi inventado, foi criado o primeiro código de lei, e para a alegria de muitos, a cerveja. Então, nós temos aí, aí surgiram também as primeiras religiões dessa região aí, e a região pagão e os vários deuses. Ou seja, aí, essa parte é parte do crescente fértil, onde a agricultura foi desenvolvida. Então, o ser humano foi na área, nessa região, onde o ser humano deixou de ser caçador, coletor, e passou a instalar as suas vidas, as suas cidades, e depois cresceu para impérios e reinados, etc. E essa região, entre os Tigres e Eufrates, ela era suscetível a muitas enchentes, por uma série de razões. Primeiro, esse local, ele é muito árido, é muito seco, e tem enchentes periódicas na época do verão, e é muito frio também, então, no inverno, a água que está na atmosfera, ela congela, e ela, então, assenta-se sobre os picos das montanhas e dos morros. Na primavera, vai se derretendo e vai descendo para um vale, que essa região é um vale e vai enchendo os rios, nesse caso, o Eufrates e o Tigres. E tem uma outra coisa que está próxima ao mar Mediterrâneo, e o mar Mediterrâneo também é suscetível a terremotos, maremotos, tsunamis, etc. Inclusive, recentemente, teve uma enchente muito forte na Líbia. A Líbia é parte, está na costa do Mediterrâneo. Então, o caso de enchentes, avassaladoras muitos, foi realmente, realmente ocorria e ocorre ainda às vezes. Mas o mito da Arca de Noé, ela não é, o que a gente lê no Novo Testamento, na Gênesis, por exemplo, ela não é a original, é um mito e não original. Nós encontramos o mito da original da Arca de Noé, nesse livro chamado O Épico de Gilgamesh. Esse livro é o livro mais antigo publicado de ficção da história da humanidade. Não há outro livro de ficção mais antigo que esse que se tem encontrado até hoje. E eles vieram de tabletes encontrados nessa região, em Nenive, no século XIX. E aí tinha essa história do Épico de Gilgamesh. Gilgamesh foi um rei, historicamente ele existiu, em Uruk. O Uruk é uma cidade próxima a Ur, na Mesopotâmia, na Suméria. Ur é a cidade de Abraão. Foi de Ur que Abraão saiu em busca da terra prometida, mais ou menos 1600, 1800 a.C. E aí, então, nós temos o Gilgamesh, ele era um rei e ele queria encontrar a imortalidade. Então, ele vai encontrar, na sua busca, um homem muito velho, chamado Unapishtmi. E esse homem, ele vai falar para Gilgamesh que ele é imortal. E ele vai contar para Gilgamesh que ele sobreviveu à enchente, o dilúvio. Então, ele vai contar sobre o dilúvio. Ele teve um sonho e nesse sonho ia ter essa enchente. E os deuses, mais que um, eles se reuniram para acabar com a humanidade. Por quê? Porque a humanidade estava crescendo muito rápido e ela era muito barulhenta e atrapalhava o sono deles. Nessa história dos deuses, nessa época, os deuses criaram o homem para trabalhar para eles. Só que veio muita gente, cresceram muito rapidamente e os deuses resolveram que precisavam exterminar todos. Mas o Unapishtmi tinha uma preferência de deuses e tinha também deusas, a deusa E.A., nessa época, que ela gostava dos humanos. Ela não queria que eles fossem exterminados. Então, ela fala para você, é um nome meio complicado de falar. Para ele, o Unapishtmi, fala para ele destruir a casa dele, derrubar a casa dele, pegar toda a madeira e construir um barco. Para ele, para a família e para os seus conhecidos e para os seus animais. Então, ele derruba a casa e ele consegue fazer com a madeira da casa dele uma arca imensa. Só de extensão ele dá quatro quilômetros. Tinha esses nomes meio exagerados. Então, vai ter essa história, a primeira história do dilúvio que a gente encontra na literatura ocidental. Tem também outras, o dilúvio, ele tem várias regiões no mundo, não apenas lá. Mas aí, nós vamos ver que o conto, no caso do Gilgamesh, ele vai se assemelhar ao conto da Gênesis. Admir Serrano, eu vou agora na contramão. Arqueólogos, isso deu pano para manga, BBC, documentários, você está sabendo. Arqueólogos encontraram vestígios de uma embarcação que possivelmente seria a Arca de Noé. Então, eu pergunto a você, quais são as evidências arqueológicas ou científicas que possam sustentar ou desafiar a autenticidade da Arca de Noé? Eu estou na contramão, você já disse que foi um mito. Mas temos uma série de perguntas aqui. Como é que você vê essa questão aí, Admir? Olha, essa aí é pior ainda. Primeiro, o Noé vivia aqui nesse vale, em algum lugar aí na Mesopotâmia, que é um vale. A Arca dele, ela foi atracar no Monte Ararate, ok? O Monte Ararate fica a 5 mil quilômetros acima do mar. E onde ele está aqui, a Mesopotâmia, ela é mais ou menos plano com o Mediterrâneo. Então, ele está contando aí. Agora, para a água subir esse tanto, e a gente tem na Gênesis que a água subiu 6 metros. Então, ela subiu 6 metros lá na Mesopotâmia. Para ela alcançar 5 quilômetros de altura, para chegar no Ararate, é complicado. E eu vou lhe falar uma coisa. Mas você pega, porque é o seguinte, podia chover, você vê hoje, a quantidade de água na Terra. Então, nós temos água nos mares, 70%, nos rios, nos lagos, na atmosfera, nos picos, nas montanhas, nas geleiras. Toda a água que nós temos na Terra é essa. E essa água, ela não é nova. Ela se formou há 4 bilhões de anos na formação da Terra. Não tem água nova. Ela não se cria. E ela não aumenta de volume. Ela só muda. A água tem um ciclo. E esse ciclo, nós temos, nesse momento, a água aí. Aí, não nos seus lugares. Mas, e quando o sol bate, aquece muito, a água evapora. A gente não vê. Ela sobe para os céus. Ela vira nuvem. E ela vai acabar caindo com chuva. Ou, se ela está na atmosfera e está muito frio, ela vai se congelar sobre as montanhas, etc. Então, nós não temos na Terra quantidade de água suficiente para cobrir tudo e 5 mil metros, 5 quilômetros do Ararat. E, portanto, não teve nenhuma montanha, pelo menos aí, nenhum barco é possível atracar em Monte Ararat. Ou, nas versões do Guilgamesh, depois temos uma outra aqui também, eles foram no Monte Nisil, que é no Iraque, no topo do Iraque, que é um pouco menor. 3 quilômetros acima do nível do mar. Também impossível. Olha só, amigos fundamentalistas não vão gostar desse programa, mas nós não podemos faltar com a realidade. Aqui, nós estamos nos baseando, nessa entrevista, em fatos, fatos comprovados, relatos, ciência e religião. Admir Serrano, além da mitologia a qual você se referiu, existem relatos similares em outras culturas que abordam a questão parecida com a Arca de Noé, de acordo com outras culturas, outras épocas, religiões? Nós estamos querendo rastrear a coisa aqui. Sim, mas antes de ir, nós precisamos ainda ficar, a gente precisa ainda falar um pouquinho dessa região. Então, aqui nós temos, além do Guilgamesh, que foi, o Guilgamesh foi 2.600 a.C., mais ou menos, e Abrão, 1.800 a.C. Ou seja, quando 300 anos antes de Abrão nascer, já se falava da história do dilúvio na região. E nós temos aqui mais um também, e tanto esses dois, o Enumelich, aqui tem a história da criação, nesse local, e mais uma história do dilúvio. Agora, veja, nos três relatos, o mais antigo é o Guilgamesh, tá? Então, aí nós temos, ele vai construir a Arca em decks, aí ele coloca lá dois ou três decks, separações do piso, divisões, com quartos. No Enumelich, também, que é mais antigo que a Gênesis, o Novo Velho Testamento, ela também traz esse mesmo relato e a mesma coisa, Deus mandou criar, fazer a Arca e fazer compartimento em decks. E, nesses dois primeiros relatos, do Guilgamesh e do Enumelich, chove sete dias. E os dois, depois que para de chover, um manda um pombo, manda pombo e corvo, para ver se a água secou. Nós temos exatamente isso na Gênesis, no Noé, na história do Noé. Então, foi relatado de lá. O que aconteceu e que se acha que, no caso, não se sabe também quem escreveu, se foi Moisés ou se foi algum outro, porque no relato, quem tiver curiosidade, esse relato está nos capítulos de seis a oito da Gênesis. E aí, nós temos duas histórias ao mesmo tempo. Em um, o narrador fala que choveu 45 dias. No outro, demorou 300, foi um ano, 300 e tanto. Então, a gente não sabe quem. Um narrador fala que Deus mandou levar um casal de cada um. Dois, o macho e a fêmea de cada espécie. O outro, na mesma história, fala que são sete. Então, aí tem uma divergência, um negócio que não dá para você entender. Quem que é? Se é a palavra de Deus, quem é que está falando aí? Então, tem essa discrepância que tem que chamar a atenção. Agora, a sua pergunta, sim, tem no hinduísmo, tem, de Manu. Só que o Manu, ele também, um deus, mandou um enxete, mas ele foi, o barco dele não era muito grande e era carregado por um peixe imenso e esse peixe tinha um chifre, tipo um unicórnio. E depois tem outras, tem na Índia, como eu já falei, na China também tem esses relatos de enxetes. Por que tem muito enxete? Porque as primeiras civilizações, se você for ver, no caso, Mesopotâmia, Índia, China, eles eram construídos à beira de rios. 70% da população mundial vive próximos à costa ou em locais onde tem que ter água. Então, se você tem... A China tem um problema de enchente, de dilúvio até hoje. Então, tem nas suas histórias, de seus começos, como que nasceu, esses mitos de enchente. A enchente não é um mito, o mito é o que aconteceu, ou como aconteceu. Então, nós vamos encontrar em várias culturas. Bom, então, onde há fumaça, há fogo. Há fogo, claro. Não há fumer sanfê, como diz o... É, é assim. As enchentes... Desculpa. As enchentes realmente existiam, como você colocou muito bem. E parece que alguém aí resolveu se aproveitar da enchente para construir um mito. É isso, Admir? Vamos assim... Isso. Vamos dando asas aqui ao nosso raciocínio? Isso. Agora, o que é que pode ter acontecido? Está certo? Porque esse problema dessas enchentes, que eram... Muitas delas matavam mesmo pessoas, animais, tudo. Eram devastadoras. Na Mesopotâmia, ocorreu durante muito tempo. Mas essas enchentes eram importantes até para o desenvolvimento da agricultura, porque inundava tudo. Quando descia, deixava um solo super fértil. Então, aí, eles iam plantar trigo, iam plantar cevada, iam plantar todas essas coisas. E foi o que ajudou a humanidade a crescer nesse aspecto. Eles foram ficando mais espertos, foram aprendendo mais, viram como resolver esses problemas. Então, eles começaram a fazer canais. Então, já tinha lá uma vala grande, já não tinha tanto problema. Depois, eles ficaram mais espertos ainda, faziam açudes. E com os açudes, eles utilizavam aquela água extra para irrigar as suas plantações através do ano. Então, eles foram resolvendo essas situações. O que pode ter acontecido, e que é mais claro, algum esperto, numa hora dessa situação, ele construiu realmente ou um barco ou uma estrutura onde ele se protegia, um bunker, vamos dizer. Ele construiu um bunker. Então, ele falou, nesse meu bunker, eu vou colocar minha família, vou colocar minha vaquinha, mas não dá para ele pôr elefante, nem girafa, nem hipopótamo, porque não ia dar. Em sete dias, Deus deu sete dias para Noé construir a arca do tamanho do Pacaembu, um pouco menor. Como que você vai fazer isso aí? Onde que ele ia achar lenha? Onde que ele ia achar gente? E depois, tinha que... As fissuras eram para ser cobertas com piche. Um deles aqui, do Gilgamesh, fala, não deixa nem luz entrar. Imagina, não entra ar, não entra nada. Como é que você vai viver nisso? Você entrou naquela arca, tudo fechado, aquilo é uma escuridão só? Nem oxigênio tem? Então, como que... Não tem jeito. Então, pode ser que alguém teve essa ideia, talvez mais que um, de construir tipo um bunker para se proteger. Protegeu-se e aí foi passando, a história foi passando até chegar na arca de Noé, que destruiu tudo e começou a humanidade de novo, porque Deus... A razão foi que Deus se arrependeu de ter criado o homem, porque estava muito mal. E o pior é que até a ovelha, todos os bichinhos que tem aí, nossos tamanduá, tudo, entraram na dança. O que eles tinham a ver? Primeiro, eles não pediram para nascer, Deus criou. E depois, de repente, falam, vou acabar com tudo, para recomeçar. Admir, nós estamos conversando nesse instante com o Admir Serrano, que está em Miami, nos Estados Unidos. Ele que é teólogo, ele é orador, é escritor, é pesquisador, inclusive da paranormalidade. Nós estamos conversando sobre um tema que, para muitas pessoas, é verdadeiro. Para outras, é polêmico, e para outros, não passa de uma fantasia, e que é a arca de Noé. Mito e religião. Vamos deixar um pouquinho, Admir, se você me permite, essa questão de querer negar... Já sabemos que é um mito. Não há dúvida em relação a isso. Você colocou muito bem. Agora, vamos tentar, e você é psicólogo também, que eu sei, vamos tentar extrair lições desse mito. Vamos lá? Vamos lá. O que representa a arca? O que representa a chuva? Que Deus é esse que castiga todo mundo, manda matar por atacado? Vamos tentar aí. Você começaria por Noé? Eu começaria por Noé. Então, o que a gente poderia extrair disso aí? Deus, porque eu sou teísta, eu acredito em Deus, obviamente. Então, Deus criou, ele deu uma oportunidade para a humanidade. Ou seja, Deus criou o homem. Aí, no caso da Gênesis, representado por Adão e Eva. Então, ele criou o ser humano. Ninguém tem ideia de como. Bom, tem uma parte evolucionista que a gente conseguiria, mais ou menos, seguir uma linha. Mas ele criou o ser humano. E ele criou com toda a sua capacidade de ser seres humanos exemplares, obedientes, etc. Então, ele já dá, logo na Gênesis, aquele primeiro comando. Não coma o fruto dessa árvore. E o Jardim do Éden, na verdade, era também nessa região do Iraque, que é o Iraque hoje. Então, o ser humano, ele decide desobedecer. Ele não obedeceu a lei. E ele vai... É algo que ele não deveria fazer, vamos dizer assim. É comer daquela árvore. Que nem era fruto. É a árvore do conhecimento. Mas ele fez alguma coisa que ele não deveria ter feito. E ele sofreu as consequências disso. Primeiro, ele foi expulso do paraíso. Depois, o pior, talvez, ele tinha que trabalhar para ganhar o sustento. Mas o trabalho também é bom. Então, ele deu esse exemplo. Falou, olha, eu te crio aqui. Te dou todas as condições de você viver uma vida maravilhosa no paraíso. Então, você faz isso tudo que você tem que fazer. É me obedecer, seguir as minhas reis, etc. Aí, ele usa desobedecer. Então, ele vai passar, vai sofrer um castigo, vamos dizer assim. Ele vai até morrer, porque antes não existia a morte. Então, Deus, então, vê que na sua criação, a maioria dos seres humanos, e que na verdade era isso mesmo, porque era uma época em que o ser humano era ainda muito... Tem guerras nessa época. Inclusive, foi a época da humanidade, no caso, da civilização, o início da civilização, o início também das guerras, que exterminavam pessoas sem dó nem piedade. Então, tinha realmente o fato de o ser humano não ser aquele ser exemplar que Deus queria ter. Mas tem alguém aí que nessa linhagem, que é o Noé, representado por Noé, que é um ser humano exemplar, como a gente vê na humanidade hoje. Então, a gente vê seres humanos não exemplares, que não deve, cujo exemplo não deve ser seguido, mas a gente vê outros seres exemplares. Então, o que é que Deus faz? Ele fala, eu vou exterminar tudo e vou começar de novo. Você, eu vou te dar a chance, noé, para você e para sua família, porque você é um homem de bem, você é um homem nobre, você merece uma segunda chance. Então, você não vai morrer, nem você e sua família. E você vai cuidar que a humanidade, a partir de você, ela seja exemplar, ela seja a humanidade que eu tinha primeiro, que eu primeiro concebi. Então, foi mais ou menos isso aí. Então, nós temos leis, no caso, as leis divinas, o fazer o bem, o amar, essa coisa toda, que a gente deveria fazer, que é bom para nós e para toda a humanidade, e a gente tem condição, o ser humano tem condição de viver vidas exemplares e também de modificar-se, de transformar-se moralmente, etc., e resolver os problemas da humanidade, que a gente vê muito hoje. Então, seria, por exemplo, simbolicamente, ela seria, se a gente for a nível pessoal, por exemplo, e você ter um dilúvio, você fala, olha, eu vou causar um dilúvio na minha vida de tudo que não presta, vai morrer, vai ser exterminado. E a partir desse, a água, a água, como você falou, o símbolo da água, purificação, limpeza, tudo, transformação, mas também vida, porque a água nos dá alimento, a água nos dá, absorve todo o gás carbônico que vem na atmosfera. O gás carbônico que existe na atmosfera é a maior concentração, são nos mares. Então, o mar tem essa função. Então, a água tem esse símbolo de purificação, purifica o ar, ela lava, ela limpa. Então, no caso, a simbologia seria essa, a transformação do ser humano através da água, através desse banho tão profundo, que ele é capaz de exterminar, como no caso, extermina tudo que é ruim, mesmo que tem coisa boa lá dentro também, mas vai também, vai no samba. Mas vai ser dada uma nova chance e disso vão crescer a nova coisa. Bom, a coisa começa a levar a gente a pensar, Admir, veja se você concorda com isso, que eram histórias contadas para crianças espirituais, para criaturas que estavam num estágio de evolução, apegadas ao campo, ao pasto, pastores, agricultores, artesãos, gente que não tinha cultura nenhuma, não sabia nem o que era ler, nem o que era escrever, e que essas histórias eram como aquelas histórias que nós contamos para os nossos netinhos, e que eles, às vezes, hoje a minha netinha já chega para mim e diz assim, vô, para com essa história aí, essa história é maluca, essa história é da sua cabeça. Será que é por aí, Admir? Porque precisamos encontrar uma razão juntos aqui para justificar essa fantasia, que é mais do que uma fantasia arca de Moé, como você bem colocou, é uma elucuração, é um delírio, é um delírio bíblico, alguém delirou ele, com todo o respeito. Então, é por aí mesmo, é isso. Todas as culturas dos povos originais, por exemplo, nas tribos onde começaram, na África, ou tribo indígena, onde eu tive a oportunidade de viver um pouco de tempo, onde você não tem nada, não tem conhecimento, não tem intelectualidade, não tem nada, é só aquela coisa do campo. Quando você não tem televisão, você não tem nada, então, quando você senta no final do dia, à beira de uma fogueira, normalmente, conta histórias. Então, você olha para o céu, os meninos olham para o céu, o que é a lua? Ou o sol? Ou essas coisas todas? Então, eles têm uma história, uma história de como que a gente apareceu. Você que teve filhos, eu tenho filhos, né? Então, eu pergunto, pai, de onde que eu vim? Como que eu nasci? Então, você vai ter que contar uma história, você vai arrumar uma história. Então, todas têm, por exemplo, a história do homem vindo do barro, no caso da Gênese, do pó. Então, todas, a maioria, no popovu dos maias, da cultura maia, é do barro. Então, é da terra. Então, é criada essa história. Então, aí você vai ter alguém, alguma história, porque alguém, em algum período, falou que teve um enchente muito grande de que morreu muita gente que se salvou, alguns que entrou num barco gigante junto com animais, etc e tal. Pode ter ocorrido isso. Aliás, aliás, quando a gente vê essas enchentes no Brasil, por exemplo, não só no Brasil, em outros lugares, você vê gente até na água, na rua, em banheira. Ele está navegando numa banheira. Então, o que ele faz? Se ele tem alguma coisa que flutua, ele se sai, ele consegue se salvar. Então, isso acontece no mar. Então, alguém teve essa, até por providência, ter tido isso, e ele se salvou. E a história foi passando. E você vai aumentando, né? Você que gosta de cinema também, como eu, o cinema aproveitou muito bem essa história da Arca de Noé, não exatamente sobre a Arca de Noé. Aquelas cápsulas do tempo, aquelas naves onde as pessoas, eles selecionavam casais que iriam possibilitar o recomeço da humanidade. Eu não vou fazer comercial de nenhum filme aqui desses, porque são filmes bastante classe B. Eu estou apenas citando, porque o assunto já foi esmerilhado aí pelo cinema. Não diante de uma catástrofe aquífera, não é? Um desabamento, uma tempestade de um ano. Mas as calamidades atômicas, as questões aí que podem... Será que... Naquele momento, Admir, pensando aqui em tempo real, será que naquele momento em que a religião e o Estado eram uma coisa só, será que religiosos e governantes não sentavam numa mesa e diziam assim, gente, o povo está ficando meio confiado. eles estão aproveitando muito, estão trabalhando menos, a produtividade está caindo, estão comendo muito e precisamos dar uma geral, um susto nessa turma. E esses mitos aí eram, se não eram criados, eram trabalhados? Você acredita nisso? Pode, pode, realmente, pode ser trabalhado. Uma coisa, a gente volta nessa época, certo? Então, por exemplo, três, quatro mil anos antes de Cristo. Os reis, e aí a gente está falando da Mesopotâmia, quando você fala em reis, em as primeiras leis, os primeiros reis, os primeiros reinados, como Sargon, por exemplo, Amurabi, etc. Todos esses grandes... Guigamesh, que era um rei também, eles eram considerados deuses, os faraós eram deuses. Então, eles têm essa divindade, eles eram divindade e eles queriam ser, no caso, idolatrado ou venerado como tal. Então, a questão, por exemplo, na Gênesis, não coma da árvore do conhecimento. Por quê? Porque se você ficar esperto ou muito inteligente, você vai dar trabalho para os deuses, você vai questionar coisas. Mantém na ignorância e você é fácil, você é manipulado. A gente vê a maioria, uma grande parte da humanidade ainda manipulada, porque ainda não tem essa luz do conhecimento. E Gênesis, é claro, inclusive, ela fala assim, não coma dessa árvore. Aí o Adão comeu. Primeiro que Deus vai buscar o Adão e não sabe onde ele está. Onde é que você está? Ele está aí no jardim. Porque os deuses, nessa época, eles andavam com os humanos. Eles andavam, eles conversavam, uma maior parte. Aí ele não acha. Aí, quando ele sabe que Deus, que Adão e Eva comeram a fruta, aí Deus fala, olha, eles querem ser como nós. Então, é um Deus falando, eles querem ser como nós. Nós quem? Então, o que é mais que um Deus lá? Então, por quê? Você tem esse conhecimento, você tem essa sabedoria. no mito de Prometeus, o grego, que ele trouxe a luz para a humanidade, Jesus condenou ele a ter um abutre a comer o fígado dele durante o dia, à noite, o fígado era restaurado, ele foi amarrado na montanha, e à noite, o abutre vinha e comeu o fígado dele de novo. Por quê? Porque ele trouxe a sabedoria à luz do conhecimento. Admir, alguns anos atrás, eu estive aqui em São Paulo com o Eric Van Däniken. Eu faço uma pergunta aqui a você, você conhece, claro. Eram os deuses astronautas? Bom, é assim, tem, a gente vê símbolos, por exemplo, no Peru, quando, agora que dá para ver que os satélites podem tirar foto, tem imagens, tem desenhos geográficos ou até que não se, não se consegue encontrar uma causa humana, vamos dizer assim. Então, eu acredito, e cientistas estão acreditando também, eu li faz uns três, quatro dias, que eles, alguns cientistas, acreditam que existe vida em outros planetas, há muitos anos, luz da Terra, e que esses seres, desses outros planetas, eles são mais inteligentes, ou muito mais inteligentes, do que nós somos. Por exemplo, os OVNIs, que se encontram, por aí, que está cada vez mais frequente, segundo a NASA, o Pentágono, existe um arquivo muito grande, que eles não divulgam ainda. então existe sim essa possibilidade de que alguns deuses realmente foram, eram de outros extraterrestres, no caso. Os aztecas acreditam. Agora, e é uma possibilidade de que esses deuses, sim, mas a gente não tem, infelizmente, que você não encontra aí no registro fóssil, por exemplo, algo que pode falar, ó, esse ser, mas por que não? Não é possível. Inclusive, a própria vida na Terra, acredita-se, que pode ser causada por meteoros que tinham esses fragmentos de vida, os germes da vida. Nós vamos chegando ao final do programa, mas dá tempo ainda, eu tenho certeza, de uma pergunta aqui. Eu vou aproveitar, nessa barca que nós estamos aqui, de mitos, fantasias, alegorias, que muitas pessoas consideram como a palavra de Deus. Olha aí, que perigo. Se é palavra de Deus, é questionável a palavra dele, fazer tais afirmações sem nenhum fundamento na realidade. Mas vamos um pouquinho para frente ou para trás, agora, de um branco, Moisés. Moisés, 40 anos no deserto, com o seu povo, aquela aflição, para desencarnar aquelas criaturas que eram os aficionados da cultura egípcia, da região, do totemismo egípcio, o paganismo, uma nova geração que feita, a cabeça feita por Moisés, e aí, finalmente, chega a Terra Prometida. A Terra Prometida, por Jeová, eu acho que é o mesmo Deus que jogou essa inundação aí e que convidou aí Moisés, aliás, a Noé, a construir a Arca. Jeová promete, promete, promete a Moisés que ele será encaminhado, ele e seu povo serão encaminhados à terra onde jorra o leite, o mel, onde há o perfume das flores, onde os campos estão sempre verdes, é a Terra Prometida. é como se fosse, digamos assim, um similar, um simulacro do Jardim do Éden. Só que quando Moisés não chega, ele desencarna antes, mas José vai em frente. Só que quando chegam na Terra Prometida, a Terra Prometida já tinha dono, e eles precisam sair lá na espada. E o que que o Deus deles diz? O Jeová. O Jeová diz, vai em frente, acaba com tudo isso aí, acaba com esse poder, como é que é, não poupem nem mulheres, nem crianças. Nada, nada. Extermine tudo que respira. Agora eu pergunto a você, com todo o respeito que me cabe, com toda a religiosidade, mas também, eu sou um livre pensador, eu tenho o direito de ter também os meus raciocínios. Será que não começou mal a história aí? Bom, a história... A história do povo de Moisés. A história do Êxodo é outra coisa que me incomoda. Você sabe o que está acontecendo hoje na Palestina, né? Então, você vai lá para a cidade, aquela cidade de Rafa, no fim, onde é a fronteira com o Egito, e aí eles estão levando o Palestino, que eram os filisteus, que o Josué encontrou quando ele chegou na Terra Prometida. Aí eles estão indo de ônibus, eles atravessam de ônibus, lá da Palestina, para o Egito, que é vizinho. E aí, de lá ele leva lá para o Cairo, leva para a Alexandria e tudo. Você entendeu? Por que? Como? Por que que Moisés ia atravessar o mar? O mar vermelho? Onde ia ter aquele fenômeno de Deus abrir o mar para ele, passar 40 mil pessoas, enquanto isso, tinha o exército do faraó atrás para exterminá-los. Aí, todos esses 40 mil cruzam o mar vermelho e aí, quando chega a vez dos soldados do faraó entrar, o mar volta ao normal. Ele poderia simplesmente seguir esse caminho da Palestina, caminhando, que foi o mesmo caminho que Abraão fez quando ele veio da Palestina e desceu para o Egito, ou que José, quando ele fugiu do Herodes para proteger Jesus de ser decapitado, ele fez o mesmo caminho que ele foi para o Egito. Então, não precisava atravessar mar vermelho nenhum para você chegar na terra prometida. basta você ir circulando pela costa do Mediterrâneo e você chega lá. Então, você falou se já estava populado. Claro, quem que populou essa região? Essa é a Mesopotâmia, se você é o crescente e fértil. Esse povo, ele já estava lá desde 10, voltando um pouquinho à história. Essa o povo, as primeiras tribos que chegaram nessa região e que vai formar, vai formar ou criar a agrícola, fazer a revolução agrícola, eram esses tribos caçadores-coletores. Quando eles chegam lá e eles começam a dar certo lá, se dá bem, construir os seus assentamentos, as suas vilas, e eles espalham por toda essa área. Então, a Palestina, tudo saiu onde Moisés, Moisés morava lá antes dele ser colocado no Nilo também. Então, já estava pululando e já muitas tribos, palestinos, filistinos, e ele vai voltar e vai tomar aquilo à força. Admir Serrano, programa Conviver, vai ficando por aqui agradecendo sua valiosa participação. Quero agradecer a produção do programa de hoje, o nosso querido Alex Monteiro, Fábio Betinassi, também na produção do programa de hoje, no apoio à produção, Guilmar Santana, na parte técnica, Jefferson Carvalho e Rogério Palma. Quero agradecer na edição Edi Pontes, na supervisão, o nosso querido Júlio Sena. Admir, eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. muito obrigado. Você acompanhou programa Conviver. e aí o o Legenda Adriana Zanotto